Caralho, que doideira, velho Rapaz Deve ter feito rava no caminhoneiro, mano Só pode É Só o caminhão ali não tem nada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É, do lado de cá também tá frio, né Não, aqui esfriou mesmo Porque eu tava Eu não tava sentindo frio não Tava rodando de boa Ontem tava frio, velho Ó, desde segunda-feira, mano Aí ontem deu uma amenizada Não, 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 não